Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em Inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Não vai valer a habilidade do volante, não chora não, chora não! E se tu tiver tunado esse carro aí, ele vai aparecer para tu lado? Não, esse aqui não tá tunado não, nem tem esse carro! Vamos ver! Colante, colante, colante! Opa, quase que eu ganhei uma derrapada! Tô falando que a habilidade do volante é monstro! Na vida real tu manda melhor agora! É, né? Tá aqui, irmão! O cara não sabe andar nem de bicicleta, clã! O cara é um otário, velho! O cara não sabe andar nem de bicicleta! Ai, agora eu entrei errado! Ai, agora eu entrei errado! Não, não, não! Não vai mais! Ai, velho! Eu também! Ó, 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 ó! E não, você tá me rodando! Isso aí, roda mesmo! Roda mesmo, atalho! Roda mesmo! Olha o Vakader! Olha o Vakader! Cadê o... Eita! Ah! Teu carro virou... Balhota! Que porra foi essa? Eu freiei na tua frente, pô! Pra tu bater em mim! Tu botou duas outras? Botei duas! Eu já ia perguntar mesmo, cadê o Luke? Ah, não! Não! Ele vai acertar! Ele acerta sempre de primeira esse lixo! Não! Eu caí também! Pô, é embaçadinho de fazer! Eu não tinha prestado atenção, velho! Ah! Ah, erra, 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 erra! Porra, é embaçadinho de fazer! Ah, vem tu, vem tu, vem tu! Ah! Sai fora! Aí! Aí, porra! Não acredito, cara! Acredito! Mas de agora não pra baixo! Sentindo a tua mão, é... A tua mão esquerda, tá ligado? Uhum! Ah, que saco isso, velho! Ah, que saco isso, velho! Ah, velho, cara! Que isso, velho! Que bom eu acho, cara! É um arrancadelo, velho! Vou pegar essas covidas mais não! Que que foi, pô! Sabe que eu ia ficar 3 a 0? Relaxa! Não vai! Aqui em casa! Tá tudo normal! É, agora que você passou, né? Que tá 2 horas aí tentando passar! Não! Não! Já te dei a planta, o que que tem que fazer aí? Velho! Tá louco, cara! Tá aqui o carinho, velho! Tá aqui o carinho, velho! Tá aqui o carinho, velho! E aí, velho! Não vai, cara! Não vai, rapaz! E aí, velho! Errante, errante, errandeiro! O rômo não consegue essa porra aqui ainda! Hummm, agora o carro... Mas é chatinho de fazer, é chatinho pra caralho. Eu pô, eu quase consegui cara, fiz o salto mas não pegou o checkpoint. Fiz o salto e não pegou o checkpoint. Fui por pouco. Tu tá botando o diagonal pra baixo? Da esquerda? Tô, tô. Consegui agora. Você conseguiu também? Vai fazer ou pode terminar? Ah, pra terminar vou ter que voltar lá de novo. Tem que tirar uma hora e gravar em cima sozinho. Pô, velho. Mas tu conseguiu fazer porra? Eu consegui, mas... Por que tu não deu o caralho? Não, eu falei, eu consegui mas eu ia ter que voltar tudo de novo. Tá bom. Depois eu gravo esse. Mas aí é foda porra. Acho que eu tenho mais uma aqui ainda com o ridinho. Coisa não. Não é difícil não, ó. Foda é até pegar o jeito. O que mesmo? Deixa eu ver se eu consigo botar. Ó, Marco. Como é que... Que arruma aqui a tela... Pelo computador. Pra ficar ajustado na TV. Eu botei a TV. Eu botei a TV da Vera aqui gigante. Peraí. Pra Michelle mexer, cara. Tchau, tchau.